Música Pois é, se no mercado do gado de corte a falta de animais preocupa a indústria, o mesmo não acontece com os animais para reprodução. Na última sexta-feira foi realizado em Campo Grande um dos já tradicionais leilões de matrizes. Em sua 13ª edição, o Toca do Jacaré atraiu um grande público. Como é de praxe, antes de iniciar o remate, os compradores avaliam os animais que poderão ser adquiridos. Para disputar os 30 lotes de fêmeas da raça Nelore, o tatersal Fábio Zarã do Parque de Exposições da Capital ficou totalmente lotado. O empresário Sérgio Dias, conhecido como Jacaré, falou sobre a importância de se investir na genética do rebanho. Toda genética igual nós fazemos, o ponto principal dela é depois de distribuir isso para a criação extensiva. Então, nós vamos ter os animais mais precoces e pesar mais nos frigoríficos. É o que todo fazendeiro, todo invernista, todo pecuarista procura fazer. Tem uma genética de ponta. A média apurada no leilão Toca do Jacaré foi de R$ 38.700 por animal. Tchau!